Após a repercussão dos vídeos de cenas de violência na área central de Pato Branco, recentemente nas redes sociais, o Consegue promoveu um encontro para debater o tema com autoridades e empresários do setor de entretenimento da cidade. O encontro contou com a presença do presidente do Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes de Pato Branco, Cauê Chikoski, que falou sobre a importância do tema, que deve ser debatido com responsabilidade, até porque são situações pontuais e Pato Branco é uma cidade segura. A gente quer que a população tenha escolhas para onde sair, onde curtir, onde ter o seu momento de lazer e é só conversando e a gente se acertando entre as entidades, entre a comunidade e conscientizar a população de que as pessoas saem para se divertir, né? E é isso que a gente quer proporcionar para elas. Evitar cenas de violência como as que a gente acabou presenciando, enfim, no verão, como disse, não é? Porque isso aí poderá gerar consequências para as pessoas, né? Para os jovens, principalmente, aí, que querem um local e merecem um local de lazer na cidade. Isso. São fatos muito pontuais, né? São... aconteceram muitas poucas vezes, mas que acaba tendo uma repercussão muito grande. Então, é isso que a gente vai buscar resolver. A partir da reunião intermediada pelo Conselho Comunitário de Segurança, Polícia Militar, o Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes do município, vai buscar alternativas para tornar a cidade de Pato Branco ainda mais segura. Mas há um consenso. As atitudes de violência foram pontuais e não são regra, mas exceção na cidade de Pato Branco. O encontro teve a presença do capitão Benjamin, que falou sobre o problema, afirmando que são situações pontuais. A Polícia Militar tem reforçado o patrulhamento e realizado várias operações para inibir ocorrências como as que repercutiram recentemente na cidade. Temos que tomar... buscar esse equilíbrio, né? Que as pessoas consigam ter uma noite de lazer, passear aqui na cidade, que a cidade tenha uma movimentação, o comércio da cidade, principalmente os estabelecimentos noturnos, restaurantes, casas noturnas tenham uma frequência boa, ela seja uma cidade atrativa para isso, até porque é uma cidade universitária, também tem esse viés. Mas, por outro lado, que a gente tenha meios, tenha condições de coibir essas práticas irregulares, mostrar que aqui também não é lugar de bagunça, que aqui é uma cidade ordeira, que a população aqui quer o desenvolvimento da cidade, mas não quer perder a sua qualidade de excelentes estatísticas, excelentes dados de segurança como ela já possui.